Registrar a presença, posicionar a digital no leitor, observar se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Discussão e votação do parecer de proposições sujeita à apreciação do projeto de número 4.323, de 2017, primeiro turno, proíbe o uso de músicas com palavras de baixo calão e letras que estimule prática de crime, apologia ao sexo ou ao uso de drogas nas instituições públicas de ensino do Estado de Minas Gerais. Autor, Fábio Avelar de Oliveira, relatora, deputada Andréa Jesus. Passa-se a... Para discutir o parecer... Passo a emitir meu parecer. Relatório. De autoria do deputado Fábio Avelar, parecer de primeiro turno do projeto de lei de número 4.323, de 2017, Comissão de Direitos Humanos. Proíbe o uso de músicas e palavras de baixo calão e letras que estimule práticas de crime e apologia de sexo em instituições de ensino do Estado de Minas Gerais. A proposição foi inicialmente distribuída na Comissão de Constituição e Justiça, em virtude do requerimento 716, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Foi também distribuída à Comissão de Direitos Humanos para parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Já a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela rejeição do projeto de número 4.323, de 2017. Cabe agora à Comissão emitir o parecer. A Comissão de Direitos Humanos emitir o seu parecer. As considerações aqui exageradas evidenciam quanto o projeto de lei de número 4.323, de 2017, por um lado, a sua inocuidade para a finalidade pretendida, portanto, cristalino, o não entendimento ao princípio da efetividade, tão caro ao processo legislativo, por outro, o total impertinência de sua continuidade, e haja vista abrir margem para exercício de censura e para a prática de estigmatização, preconceito e discriminação no ambiente escolar. Ressalta-se aos nossos olhos, não há possibilidade de construir alguma proposição que o substitua, capaz de reverter tais atributos e sanar esses incontornaveis problemas. A mesma avaliação aplica-se ao substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, já que ele mantém, em essência, o teor de proposição original. Assim, resta-nos a pena opinar pela rejeição do referido projeto e o substitutivo. Faça-se disposto, somos, pela rejeição do projeto de número 4.323, de 2017. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Indaga os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Faça-se a terceira fase da hora do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição dessa comissão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a visita ao distrito de Ponte de Almorremas, no município de Brumadinho, para verificar os impactos socioambientais que decorrem da construção de um novo sistema de captação de água do rio Paralpeba. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrente da construção de um novo sistema de captação de água no rio Paralpeba, no distrito de Ponte de Almorremas, em Brumadinho, bem como as violações de direitos da comunidade no processo de desapropriação em razão da obra da Vale. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares Betão e deputada Beatriz Serqueira, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente.